Primeiro, estabelecemos uma taxa de juros máxima de 3,5%. Então, o máximo que as instituições financeiras habilitadas podem cobrar de taxa de juros é 3,5%. Para além disso, não pode ser cobrada nenhuma taxa administrativa, taxa de abertura de crédito, nenhuma outra taxa para essa população, e tendo um prazo máximo de 24 meses para pagamento desse benefício. Existe um percentual máximo de comprometimento em cima dos R$ 400, fizemos a margem consignável em cima de R$ 400 por mês, isso que dá um total de R$ 160 por mês por família que pode ser comprometido com esse empréstimo consignado para as famílias. Hoje temos 60 instituições financeiras que já demonstraram interesse, estão em processo de habilitação, de homologação. Dentre elas, hoje a Caixa Econômica Federal divulgou em nota que vai estar disponibilizando também esse crédito consignado para as famílias. A partir daí, elas podem fazer o seu pré-cadastro, se habilitarem, e a instituição financeira vai conceder o crédito consignado. E aí